Tá bom, já entendi. Agora você vai me marcar, né? Vai dizer que ficou chateada agora? Não, fiquei nada. Eu só quero me aproveitar de todos os seus seguidores. Sem dúvida, o das florzinhas vai ficar lindo em você. No que tá tão concentrado? Nos comentários do meu canal. Tenho que ter novas ideias pro próximo vídeo do Soi Alex. Ah, eu já sei o que eu vou fazer no meu. Uma coisa que tem a ver com ajudar. Assim, que demonstre solidariedade, super gente boa. Um vídeo solidário? Exato. Só que eu tenho que pensar muito bem no assunto pra não ficar repetido. As pessoas curtem mesmo esse lance solidário? Demais. E tem muitas vantagens. Ou seja, vai ajudar e muito a minha imagem e os fãs adoram. Definitivamente, esse tipo de conteúdo gera um monte de likes. Não acredito que o Vitor foi até a sua casa. É, me surpreendeu. Mas foi bom. E com o Manuel? O que rolou? Pediu pra nos afastarmos por um tempo. Que? Disse isso? Bom, ele deu a entender. Mas eu entendo. Ele não quer criar mais problemas pra família. Mas nenhum de vocês dois tem culpa, Bia. Não, não é justo. Vocês dois foram feitos um pro outro. É. Ai, gente, desculpa. Eu não quero falar mais disso. Não, mas eu acho que... É melhor mudarmos de assunto. E eu tava pensando em abrir o meu próprio canal. Junto com a Celeste. Junto. Nosso canal. Nosso canal. Tá afim? Valeu por pensar em mim, mas eu não tô afim disso agora. Tá, eu entendo. Bom, vamos começar eu e a Celeste. Como é? Eu não disse que topo, Kiara. Mas sabia que... Que nos deveres de melhor amiga não tem essa de dizer automaticamente não pra tudo o que eu digo. Tudo. Tá bem. Tá bem, vou escutar sua proposta. Qual é a ideia? Milhares, milhares. Mas eu queria tentar uma coisa. Só uma. Não sei, Kiara. Não tô convencida.